Olá, internautas cearenses, internautas brasileiros. No Ceará é assim de hoje, vamos... Uma história meio fábula, né? Meio... Contos de terror. Ou, por que não dizer propriamente, uma lenda urbana, né? Nós vamos falar da Mulher Cavalo. Mas antes... Fala do Vinheta. Jaguaruana, todo mundo sabe que é uma cidade aqui no estado do Ceará. E ela é famosa pelas suas fabricações, né? Fabricações de rede. Famosa no Brasil inteiro, Jaguaruana é um dos maiores produtores de rede do estado do Ceará, né? Não sei o ranto do Nordeste, mas do estado do Ceará com certeza é o maior distribuidor de rede, né? Redes de todos os tipos, de todas as cores, né? Antes de começar a história da Mulher Cavalo, vamos dar uma olhadinha, né? Nessa produção de redes de Jaguaruana. Que vai dar Guaruana falando rede, ó. Aqui em Jaguaruana, a história corre nos quatro cantos. A Mulher Cavalo. Bom, tá aqui ela, ó. Quem ainda não viu a Mulher Cavalo, tá aqui. É nesse formato aqui que as pessoas comentam aqui em Jaguaruana. Que a Mulher Cavalo anda aterrorizando os moradores. A Tereza do Churrasco, como é conhecida aqui em Jaguaruana, ela disse que o comentário é um só na barraca dela. Será que alguém já viu a Mulher Cavalo, Tereza? Gente, pra começo de história, né? O repórter não traz uma prova concreta, né? Pelo menos no início da reportagem, né? Ele traz um papel de internet, né? Com centauro, né? Todo amassado o papel. E vai perguntar pra Tereza do Churrasco, né? Pra ver o que a Tereza vai dizer, né? Quando ele falou em Churrasco, já me deu foi fome. Porque o Churrasco é muito bom, principalmente de frango, né? Não sei qual é que vocês gostam, mas pra mim o meu preferido é frango. Mas vamos deixar o Churrasco de lado e vamos ver o que a Tereza do Churrasco tem a dizer, né? Dessa história da Mulher Cavalo. Já. Quer dizer que ainda tem gente aqui em Jaguaruana que acredita na história da Mulher Cavalo. Acredito, mas tá aqui. É verdade. É verdade. É verdade. Você acredita que ela seja assim bonita que nem a foto aqui? Perfeita, do jeito que tá aí. Não tem como mentir. Tá aí, a história da Mulher Cavalo. Olha, veja só aí nas imagens do nosso negrafista Carlinhos, como a Mulher Cavalo é bonita. E quem ainda não teve o prazer de encontrar a Mulher Cavalo que ande de madrugada ou meia-noite. Porque ela anda perambulando pelas ruas de Jaguaruana. Como vocês viram, a Tereza garantiu que existe a Mulher Cavalo e que ela é bonita, né? Igual aquela foto. É assim, bonita pra eles. Porque pra mim aquilo ali é uma aberração, né? Uma mulher com corpo de cavalo, né? Não vejo nada de boniteza nisso ali. Mas, né? Vamos continuar o desenrolar dessa história. O show é muito curioso. Pois estamos aqui no bairro do Juazeiro e precisamente na residência do rapaz por nome de Giovanni. Segundo ele, viu a Mulher Cavalo. Estamos aqui e vamos tentar conversar com a mãe dele que se encontra nesse momento aqui em sua residência. E a história aqui em Jaguaruana é que essa Mulher Cavalo anda amedrontando as pessoas. E o Giovanni, segundo informações da família, não quer mais nem sair de casa com medo da Mulher Cavalo. Deixa eu entrar aqui, chegar aqui, ô Carlinhos, a residência da mãe do Giovanni, pra gente saber essa história da Mulher Cavalo. Vamos aqui adentrar a residência dela e vamos conversar com ela. O Giovanni está até com medo de sair de casa, não é? Ele ficou nervoso, ele não sai mais de casa. Eu também não sei dizer o que foi que ele viu não, né? Pra quem sabe, ele não sai de casa mais não. A senhora disse que ele, desde que ouviu falar na Mulher Cavalo, que ele está amedrontado. Tá. Ele foi pra rua, no dia que começou a falar dessa mulher, ele foi pra rua. Até ele fazendo medo do outro menino mais menor. Aí quem chegou na carreira foi ele, não foi nem o outro. Dizendo que uma mulher tinha multado atrás dele. Eu disse, Giovanni, que mulher foi essa? Mãe, eu não sei, eu nunca tinha visto essa mulher desse jeito. Uma mulher da boca minha torta. Eu já vou ter conhecido, não, não, nunca tinha visto uma mulher desse jeito. Também, nesse dia pra cá também, ele não sei dizer. Eu sei que ele não conhece ela, nunca tinha visto na vida dele. A mulher só dela é isso. Mas a mulher é normal? Diz ele que não, achava que não. Também não sei afirmar, né? Diz que ele chegou meio nervoso. Mesmo assim a gente chegou agora em sua residência e ele não está em casa, saiu? Saiu, mas foi por rir. Agora à noite ele sai de casa? Não. Não sai? Não. A senhora precisamente não pode descrever o que realmente ele viu? Não posso dizer, né? Ele andava sozinho. Não posso dizer porque ele viu. Tem que estar nervoso agora porque é. Agora a senhora acredita nessa história da mulher cavalo? Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Eu não posso nem dizer que acredito nem não acredito. Porque eu não vi, só vejo o pessoal falar, né? Não é só foi ele que viu, muitos dizem que já viu, também não sei dizer. Essa história está ocorrendo aqui na cidade jaguaruana. A história da mulher cavalo. O filho dela, o Giovanni, que tem 16 anos, ele não está no momento. Ele disse para a mãe que tinha visto, sim, alguma coisa parecida com a mulher cavalo. Mas ela não sabe escrever se realmente foi a mulher cavalo. Bom, a TV Jaguaruana acompanhando de perto essa história que circula aqui na cidade de Jaguaruana. Gente, eu estou notando, assim, um desencontro de informações, né? A Tereza do Churrasco disse que a mulher cavalo era uma mulher muito bonita, né? Eu até comentei que, não é? Mulher deformada não pode ser tão bonita. E a mãe do Giovanni disse que, segundo ele, o Giovanni disse que a mulher tinha a boca torta, né? Então, quer dizer, a Tereza disse que a mulher era bonita. E a mãe dele relatou que a mulher cavalo tinha a boca torta. Então, se a mulher já é um aspecto de cavalo e tem a boca torta, deve ser uma coisa, assim, pavorosa, né? Outra coisa é que o Giovanni, muito assombrado, né? Ficou muito assombrado porque viu a mulher cavalo e disse que não saiu de casa. Mas, no entanto, quando o repórter foi lá, ele não estava em casa, né? Quer dizer, duas informações, né? Dizem contato, né? Mas vamos continuar, ver se a história que está ficando interessante. Bom, estamos chegando aqui no Rio da Barra, a procura do Giovanni. Segundo a sua mãe, ela disse que ele teria vindo aqui para o Rio, o Rio da Barra. Para a gente realmente tirar essa história ali, se ele viu ou não a mulher cavalo. Bom, você conhece o Giovanni? Conheço. Ele é o que seu? Meu irmão. É seu irmão? É. Ele está por aqui, o Giovanni? Está não. Está não? Está não. Uma coisa, essa história da mulher cavalo, ele contou alguma coisa? Rapaz, ele contou. Pô, chegou em casa nervoso, dizendo a mãe que foi o que aconteceu, aí depois de ir para cá, ele mudou. Todo dia nervoso, rachururrá, aí pronto. Vamos ver, né? O que vai acontecer agora, daqui para frente? Aí, o... Vimos atrás do Giovanni, encontramos o irmão dele, o Jean. Gente, o Giovanni, ele está mais difícil do que a própria mulher cavalo, né? Você viu que o repórter encontrou a Tereza do churrasco, encontrou a mãe dele, encontrou o Jean, que é o irmão dele, mas o Giovanni ainda não apareceu ainda, né? Será que o Jean também tem, né, esse mistério de sumir e aparecer quando quer, né? Então, vamos lá, né? Vamos continuar essa história, né? Vamos ver o que o bicho vai dar. Vou conversar com um rapaz aqui que mora e conhece o Giovanni. Como é seu nome? Sim, Zé. Olhando esse menino aí de sunga vermelho, né, que chegou já na frente aí da câmera, né, para aparecer, eu lembrei quando eu era criança, né, fazia muito isso, né? E vendo ele, eu me identifiquei, né? Porque quando a gente é criança, a gente... Hoje em dia já está mais mudado, mas naquela época, qualquer camerazinha, o menino corria para cima, né, e fazia chifre, fazia um monte de palhaçada, um monte de marmota, né? E eu vendo esse menino, eu me identifiquei, né? Mas vamos continuar. Tom, e essa história da mulher cavalo, você acredita? Rapaz, eu não estou querendo, não, mas eu acredito que sou visto, né? Assim, aí eu pedi dizer, mas o que o rapaz quis aí dizer, que até o Fortaleza do Minho que queria ir, que chegou em casa chorando, pode ser verdade, né? O comportamento dele, do Giovanni? Do Giovanni, ele nervoso direto, chorando, queria ir simbora em Fortaleza. Aí a mãe diz, meu filho se acalme e tal, e ele fala direto. Aí eu sei que até agora ele está nervoso, o menino. Aí, sai essa história, e muitas pessoas dizem que já viu também. Agora ninguém sabe, né? Que ninguém nunca... né? Ninguém... eu não vi não. Mas ele mesmo fala que... Que viu, né? Que viu uma mulher. Pois é, essa mulher... Aí o mulher deu essa doida, nervoso. Aí eu perguntar dele, eu não vi não. Agora eu estou do corpo, eu não acredito. Rapaz, isso aqui é uma coisa que eu não vi. Pelo menino, isso aqui é uma coisa que eu não creio em ver, né? Aí quando eu vi, eu disse, não, agora eu vi. Mas até agora, sei assim que ele diz, né? Essa história está tomando conta aqui da cidade de Jaguaruana. As pessoas comentam muito em esquina, em bares, em botecos, em todo canto. E a mulher cavalo? Será que realmente existe? O Antônio já disse que só acredito se ele veio, né? Realmente. Nesse acordo de boato, porque fulano viu, porque fulano, né? Uma história muito mal contada, né? Eu também só acredito se eu veio. Tem que matar a cobra e mostrar o palco. Você acredita que a mulher cavalo existe? Eu acredito. Você não viu, né? Não. Você não acredita que ela existe? Ela acredita na mulher cavalo, mas ela nunca viu. Bom, segundo o irmão do Giovanni, ele se encontra em casa. Então vamos aqui já à procura do Giovanni, chegando na residência dele. E ele se encontra aqui, já trabalhando em sua residência. E vamos conversar com o Giovanni, pra saber como é que foi essa história aí. A história que se comenta aqui na cidade de Aguaruana, da mulher cavalo. Finalmente, né? Vamos encontrar o Giovanni, né? Vamos ver o que o Giovanni tem a dizer, né? Que ele foi, né? Foi a peça-chave, né? Foi ele que viu a mulher cavalo. Então vamos ver o que ele vai dizer, né? Dessa história. Se é a história de Trancoso, né? Se é uma fábula, né? Vamos continuar assistindo. Giovanni, os comentários há muitos. Muitas pessoas acreditam, outras não. É verdade que você viu realmente a mulher cavalo? É verdade, eu vi realmente a mulher cavalo. Nos narra aí, como é que foi que tudo aconteceu? Eu vim indo cerca às 12 horas no beco do moti ali. Aí quando eu ia pra trás, eu vi a mulher cavalo aí, eu pensei duas vezes, correi. Você viu o movimento? Eu vi o movimento, os alopos no lado do cavalo. Aí eu corri, eu pensei duas vezes. Você correu pra onde? Pra casa do seu tio ou da sua mãe? Da minha mãe. Chegou em casa e você disse o que pra sua mãe? Eu nem contava nem falar quando eu... Não contava nem falar, quando depois dos minutos que eu falei, aí foram atrás, não viro mais. Gente, você imagina você vindo do circo, que no circo já tem corra feia, né? Eu não detesto palhaço, eu tenho medo, né? Eu tenho courofobia, né? Que é medo de palhaço. Depois eu conto essa história. Eu acho que eu já tenho um vídeo desse contando sobre isso. Aí você vai pra um circo, né? O circo tem mulher barbada. Tem a mulher que vira macaco. Mãe de corra feia. Os palhaços. Aí você ainda encontra com a mulher, a mulher cavalo, com a boca torta. Gente, é de matar qualquer um. Eu acho que eu fazia logo era cair pra trás duro, né? E ele ficou dois minutos sem dar uma palavra, né? Ficou um choque, né? Você que tava nervoso? Tava muito nervoso, não conseguia falar mais. Aí fui atrás e não viro mais essa mulher. Isso de repente. Muita gente foi atrás? Muita gente foi atrás. Agora, Giovanni, as pessoas, muitas acreditam e outras não. Pessoas já chegaram pra você e perguntaram? Já. Por onde eu ando, a pessoa pergunta. Cadê a mulher cavalo? É. Aí você diz, sumiu! Você recebeu alguma proposta de alguma televisão aqui do estado do Ceará pra você comparecer em programa? Já, da TV Diária e da TV Jogadeiro. As duas TVs quiseram levar você até lá. Quiseram levar eu, não fui. Você anda à noite? Muito difícil. Tá com medo? Muito. Realmente, pra você, existe a mulher cavalo? Existe. Pra mim, existe. Qual a orientação que você dá pros pais, principalmente em família, os pais, as mães de família, com os seus filhos? Pra não deixar mais os filhos sair de noite sozinhos, se for pra se noite chegar cedo. Não deixe mais os filhos sair de noite. Porque é perigoso. A gente espera ele sair de noite sozinho. Você vinha que horas do circo? Doze horas. Meia-noite, macho. Também é meia-noite, não é hora de ninguém estar mais andando no meio do mundo, né? É, né? Realmente não é. Tá aí, amigos internautas da TV Jaguaruana, essa é a verdadeira história da mulher cavalo. Esse rapaz, que tem 18 anos, passou por essa experiência. Segundo ele, viu a mulher cavalo. Até hoje, ele ainda anda meio amedrontado com essa situação, né, Giovanni? Com certeza. Agora trabalhando? Trabalhando. O que você faz aí? Encher o rei. Na terra da rei, todo mundo trabalha em rede, né? É. André Lúcio, para a TV Jaguaruana. A TV onde você se vê. Pois é, meu povo, ficou dito pelo não dito, né? O Giovanni, né, afirma que vê a mulher cavalo, né? Ele dá conselhos, faz mais não deixar os filhos saírem de casa. Mas como toda lenda urbana, né, sempre tem aquela história que você nunca vê aquela coisa concreta, né? O fato, né, registrado. Sempre é aquela coisa do disse, não me disse. Mas assim, indo para o lado mais sério, né? Se todo o perigo fosse em mulheres cavalo aí, né, seria até bom. O perigo de hoje em dia, dos pais não deixarem os filhos saírem de casa, é justamente, né, monstros verdadeiros, né? Que são pessoas ruins que ficam na rua, assaltando, né, estrupando, né, aliciando. Isso são os verdadeiros monstros, né? E que isso fique de exemplo, né, para vocês pais, né? Educar mais seus filhos, né, ter uma vida mais regrada como antigamente. Hoje em dia, o vento é muito solto, muito absoluto, né? E assim, para dar um pouco de apimentação, né, nessa história, quando eu morava em Salvador, na Bahia, eu morava na casa de uma senhora muito distinta, e ela chamava Dona Nair, né? Se alguém da Bahia vê esse vídeo, pode ser até que tenha conhecido. Era no... não era em Salvador, era na Mota de São João. Então eu morava na casa dessa senhora, Dona Nair. Ela tinha uma filha chamada Denis, né? Eu não me lembro das outras. E ela era mãe de santo, né? Ela era da Umbanda, ela existia aquela ensaiona, e ela gostava muito de contar histórias para a gente. A gente era criança, e ela contou a história de uma mulher, cavalo, que era uma menina, uma moça, uma menina, que era muito mal criada para a mãe, e ela deu língua para a mãe, e a mãe, né... Não, aí ela... eu confundi aqui. Ela chamou a mãe dela de cavala, né? E a mãe dela, cavala, é você, né? Retrucou. Então essa menina virou um cavalo, né? Com asas, e ela vivia voando lá nos céus da Bahia, com uma história muito aterrorizante. E a Dona Nair contou essa história e ainda me lembra até hoje, né? Se é conto, eu não sei, né? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Deixe seus comentários, tá bom? E fique atento, né? No sininho, né? Ativa ele para... Quando tiver novos vídeos, o YouTube vai fazer umas notificações para vocês, tá bom? Por hoje é só. E fique com Deus. E não entre na rua, Will. Sozinho à noite. Porque senão a mulher cavalo vai te pagar. E aí E aí E aí E aí Você E aí